A rotina diária é sempre a mesma. Arrumar o quarto das crianças, lavar a louça, limpar o chão, regar as plantas. Mas essa dona de casa de mão cheia aí também trabalha fora e adivinha o que ela faz. Aos poucos a mulher frágil vai trocando de papel com a autoridade. A mulher continua sendo mãe, esposa e também profissional. Há 25 anos, elas foram inseridas na Polícia Militar do Estado. De lá pra cá, muita coisa mudou. Mas quem entrou na primeira turma feminina lembra das dificuldades. Nós tínhamos colegas que falavam sobre por que não está lavando roupa, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir colocar uma algema. Além da maquiagem, as mulheres tinham de cortar o cabelo bem curtinho e até usavam roupas íntimas com um padrão determinado pela polícia. Elas também não podiam casar e muito menos se envolver com colegas de farda. Caso contrário, ficavam presas ou podiam até ser expulsas da PM. A major é casada com um comandante e conheceu o marido no quartel. Existiam fofocas, o próprio comando o chamou para conversar, querendo saber se ele estava largando da esposa dele para ficar comigo. E não existia isso, na verdade, nós éramos separados. Com o passar dos anos, elas foram provando que nada tem de diferente dos homens, exceto o jeito delicado combinado com firmeza. A gente foi vencendo barreiras e barreiras e hoje está aqui, já completando aí 25 anos. Além da arma, coturno e farda, elas também não abrem mão de bocas, unhas e olhos pintados. Os acessórios também são companheiros inseparáveis. A produção intimida e algumas têm até dificuldade para arranjar namorado. Assustam sim. A pretty woman walking down the street